O cinema foi uma belíssima experiência. Eu fiz sete filmes, os sete um bem diferente do outro, os dois primeiros na Veracruz. O primeiro foi Ângela com Eliane Laje, Alberto Ruscha, uma história do sul passada nas missões, na região das missões, uma história muito bonita, de Nelly Dutra. E gostei de ter feito esse papel, fazia o papel de uma nordestina meio doida. A minha empregada era Ruth de Souza. E nós conseguimos levantar um prêmio de revelação, eu e a Ruth, com esse filme Ângela. Depois fiz com Tônia Carreiro, Mário Sérgio, É Proibido Beijar, também representando e cantando. Mais representando do que cantando. Participei de vários filmes, cantando, inclusive do primeiro filme colorido do Brasil, Destino em Apuros, com Paulo Tram e Beatriz Consuelo. Aí eu só cantava. E daí foi a minha carreira de cinema em frente. Fiz Mulher de Verdade com Cavalcante, que tinha fundado uma outra companhia, um estúdio novo. Tinha se desentendido com a Veracruz e abriu um estúdio novo. E eu fiz Mulher de Verdade, ganhei o prêmio Saci de Cinema do Estado de São Paulo, como melhor atriz. Era uma comédia, onde eu cantava pouquíssimo e representava muitíssimo. E daí foi. Era para fazer um filme Jovita, que era sobre a guerra do Paraguai. Mas aí o dinheiro acabou e o filme ficou guardado. O Cavalcante era maravilhoso também. Eu não sei se as pessoas são boas comigo, são maravilhosas comigo. A gente tem que devolver, porque elas são mesmo. Mas o Cavalcante era uma criatura que, para dirigir, ele nunca gritou. Ele nunca levantou a voz. Se houvesse um erro, ele mandava parar. E dizia, não, vai lá fora tomar um cafezinho, volta. Sabe, às vezes a gente não tinha decorado a cena, então, ia reler a cena, meio escondido, de vergonha da delicadeza que ele era, da bondade que ele era. Uma pessoa linda, adorava o Brasil e a música brasileira, principalmente. Voltei nele, me chamava na casa dele para cantar. A Record, em 54, acho que em 54 ou 55, fez um filme sobre carnaval. Chamava-se Carnaval em La Maior. E todos os cantores, artistas da Record tomaram parte nesse filme. Foi muito alegre, muito bonito. Isaura Garcia, Neide Fraga, Elza Laranjeira, Randall Juliano, uma porção de gente, a Dona Irã Barbosa, todo mundo trabalhando no filme. Com uma garra danada, né? E eu fiz um número pintado de preto, que era o Estatutos da Gafieira, do Billy Blanco. E eu era, assim, muito atrevida no meio de uma gafieira, cantando, né? Chamando a atenção dos pares que estavam dançando. A música é do Billy Blanco. E eu que lancei essa música. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos Estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança e direito. E tá bem, moço. Olha o vexame, moço. O ambiente exige respeito pelos Estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança e direito. Aliás, pelo artigo 120, o cavaleiro que fizer o seguinte, Subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar. Abusar da umbigada de maneira forgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado, se balançar o corpo, vai pra mão do delegado. Oi, moro, moço. Grandes tempos do TBC e do Nick Bar, que ficava pegado ao teatro. Pelo TBC passaram os maiores atores e atrizes, porque tinham resolvido fazer teatro sério em São Paulo. Saí um pouquinho daquele teatro brasileiro de revista, que era meio chanchada, meio vedetes, mil e tal. Então, vamos fazer teatro sério. E os diretores foram todos importados da Itália. Adolfo Cieli, Luciano Salti, Bolini e muitos mais, eram todos italianos. E vinham com um repertório pesado, pirandelo, uma porção de gente muito importante. E quem representava nesse teatro era Cacilda Becker, Tônia Carreiro também fez parte, Paulo Otrano, começo da carreira dele, o meu cunhado Maurício Barroso era o galã, ele era muito bonitão, então ele fazia os papéis de galã. O TBC era divino e foi visitado por muita gente importante do mundo inteiro. Elencos de teatro iam bater lá no TBC, embora fizessem espetáculos no Teatro Municipal, mas depois todo mundo se reunia no Nick Bar e no TBC. E, desse tempo, eu tenho muita lembrança, foi muito amigo nosso, Vitório Gassmann, Jean-Louis Barroso e, como eles, muita gente da Europa que estava por aqui. E nós conseguimos levar também no Clubinho dos Artistas, que era um local de encontro de artistas famosíssimo. E no TBC, no Nick Bar, quem tocava era o Henrico Simonetti, que depois ficou vários anos aqui no Brasil com sua orquestra. E a primeira música brasileira quem deu para o Simonetti fui eu, era o Tenebroso do Ernesto Nazaré. TV. Também através do meu cunhado, Maurício Barroso, que era locutor da Rádio Tupi, lá no Sumaré ainda. Aí abriu a televisão, Canal 3, mas TV Tupi, Canal 3. Eu era muito mocinha, não sabia bem o que é que eu queria, o que é que eu ia seguir na vida. E quem frequentava muito a nossa casa era o Túlio de Lemos, um grande produtor da TV e da Rádio Tupi. E o Túlio tinha um vozeirão de baixo, profundo. Foi ele que me ensinou o funeral do rei Nagô. Uma ocasião, ele cantando lá em casa e eu acompanhando ao piano, o vidro da vidraça rachou, de tamanho volume de voz que o Túlio possuía. E o Túlio, muito encantado comigo, com a minha voz, uma voz meio rara de contralto. Na época, quase todas as mulheres eram soprano, cantavam bem agudo. O Túlio disse, olha, eu gostaria de fazer um programa de TV. Eu fiquei louca, era tudo ao vivo, tudo representado. E eu acabei indo parar no Canal 3, na Tupi, onde os estrelos eram Hebe Camargo e Ivon Cury. E eu fui fazer um programa sobre Noel Rosa, representado e cantado, só com o meu violão, dirigido pelo Túlio de Lemos, escrito por ele. E saiu uma coisa muito bonita, realmente. Sim. Aí, televisão foi esse programa esporádico. E eu fui para a Rádio Nacional de São Paulo, que era uma filial da Rádio Nacional do Rio. E fiquei quase um ano na Rádio Nacional Paulista, de São Paulo. Cantando com orquestras maravilhosas, como a Orquestra do Gaó, do Espartaco Rossi. Muita gente boa, Lírio Panicali, que eles trocavam muito, assim, de maestro e de orquestra. Radamés e Nhatali. Grandes arranjos, né? A gente cantava aquilo e não era gravado. Tudo aquilo ficou meio perdido nessa época, né? Na televisão também ainda não existia o videotape. Bom, como eu já estava fazendo cinema, a Record abriu a TV Record e Rádio Record junto. Então, eu recebi um convite para fazer rádio e TV. A Nacional não tinha TV ainda. Então, eu me transferi para a Record. Estriei em 54, na Record, com um programa de rádio e outro de TV, aonde variavam as orquestras. Era uma orquestra só para rádio, outra orquestra só para TV. Foram programas lindos. Eu tenho uma lembrança maravilhosa desse tempo. Maestros como o Milhore, Evê Cordovil, Elcio Álvares, muitos deles, né? O meu programa durou sete anos na Record. Então, eles brincavam assim, canal sete, sete anos. Depois disso, tem que sair. Ganhei sete Roquete Pinto. Seis, assim, comuns, né? Nas diversas categorias, rádio, disco, TV. E o sétimo, Roquete de Ouro. Aí, você tem que abandonar aquela categoria e pode concorrer só noutra. Mas, como eu queria continuar cantora, eu saí, então, do concurso do Roquete Pinto. Mas, continuei ainda uns tempinhos na Record, depois virei freelancer, porque os programas começaram a ficar misturados, assim, programas de auditório, que eram mais baratos, né? Todo mundo cantava, nomes famosos, e a gente usava todos os artistas num programa só. Não tinha mais um artista com um programa exclusivo. Aí, eu me aborreci um pouquinho por causa disso e resolvi ficar só gravando, me afastei um pouco da TV, e só gravando e fazendo recitais em teatro e viajando, dando shows pelo Brasil inteiro, e continuei sempre o meu trabalho de pesquisa. Até hoje, eu ainda faço. Tristeza do Jeca Angelino de Oliveira. Tive a oportunidade de conhecer já bem velhinho, bem acabadinho. E há uma injustiça com ele, né? Muita gente não sabe que essa música é dele. E diz que é folclore paulista. Não é, não. É composição, realmente, de Angelino de Oliveira. Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor Eu sou como um sabiá, que quando canta é só tristeza, desde o lugar onde ele tá. Eu nasci naquela serra, num ranchinho a ver a chão. Quando chega madrugada, lá no mato a passarada, princípio ao barulhar. Nesta viola, canto e gemo de verdade, cada tatuada, represento uma saudade. Lá no mato a passarada, princípio ao barulhar. Lá no mato, tudo é triste, desde o jeito de falar. Lá no mato a passarada, princípio ao barulhar. 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 grandes brigas em torno dessa moda de viola, que já foi regravada em muitos ritmos, por muita gente. Mas o ritmo original é mesmo de moda de viola. E parece que é uma moda tradicional, folclórica. Tem nome de muita gente, tipo moda da pinga, que troca todo dia de autor, todo mundo é autor da música. Mas eu acredito que ela seja mesmo, pelos termos, pelas palavras da letra, muito antiga e de domínio público, realmente. Vamos lá, Lourinha? Vai fazer um ano mais ou menos, moreninha que eu te conheci. Para mim foi um grande desgosto, quando lá do meu bairro eu saí. Tanto tempo que faz bem me lembro, dos agrados que eu a recebi. Hoje me vejo tão desprezado, a esperança que eu tinha agora já perdi. Eu entrei no salão de dentro, a feição mais bonita que eu vi, foi de uma morena trigueira, mas não era família daqui. Eu cantei um versinho pra ela, ela fez um arzinho de rir. Ela acompanhou eu na sala, com os olhos ligeiros que nem lambari. Eu achei a morena elegante, só por ela saber se vestir. Enfeitada de botão de vidro, no vestido azul cor de anil. A morena ganhava das flores, florescida no mês de abril. Parecia um céu estrelado, quando resplandece por todo o Brasil. Eu queria ser um cravo-chita, para eu morar no seu jardim. Pra sentar pertinho da sucena, quando a rosa deixasse de mim. Pra ver flores da minha esperança, veja só da distância que eu vi. O amor é só pra quem tem sorte, começa depois e depois não tem fim. Caminhada linda, assisti quase todas as manifestações do norte e do nordeste. O meu avô paterno era paraense, então eu me identifiquei muito com aquela terra do norte, lá em cima, né? E onde havia coisas assim incríveis, que a gente pensa que não há mais, que só há numa determinada região do Brasil, mas a gente encontra lá no norte ainda, viva, vivíssima essa tradição. Principalmente durante o Sírio de Nazaré, onde se reza muito e onde se canta muito e dança muito. Em louvor de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário e de Jesus de Nazaré. Em que ano? A última vez que eu assisti Taieiras no norte, em Belém do Pará, foi em 1970, 20 anos atrás. Vamos lembrar. Em louvor sempre de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. E na maioria, dançado por pretos. Vigido Rosário, Senhora do Mundo Vigido Rosário, Senhora do Mundo Dá-me um coco d'água, senão vou ao pote Dá-me um coco d'água, senão vou ao fundo Em daré-me um coco d'água, senão vou ao pote Ai Jesus de Nazaré Em daré-me, ai Jesus de Nazaré Meu São Benedito é santo de preto Meu São Benedito é santo de preto Ele bebe garafa, ele rouca no peito Ele bebe garafa, ele rouca no peito Em dereré, ai Jesus de Nazaré Em dereré, ai Jesus de Nazaré Meu São Benitito já foi cozinheiro Meu São Benitito já foi cozinheiro E hoje ele é santo de Deus verdadeiro E hoje ele é santo de Deus verdadeiro Em dereré, ai Jesus de Nazaré Em dereré, ai Jesus de Nazaré E santo é aquele que vem na charola E santo é aquele que vem na charola Meu São Benitito com Nossa Senhora Meu São Benitito com Nossa Senhora Em dereré, ai Jesus de Nazaré Em dereré, ai Jesus de Nazaré De todas essas manifestações folclóricas brasileiras do Brasil inteiro, acho que uma única tem resistido Até os dias de hoje Que é o Bumba Meu Boi É um boi no norte chamado Boi Bumba e realizado na época de São João Nos festejos de junho E no nordeste é festejado no Natal É representado no Natal É um teatro, um canto e uma dança que conta a história de um boi Um boi Um boizinho que era do vaqueiro Matheus Mas o dono da fazenda não era ele E o dono da fazenda tinha uma amante Que era uma preta, meio debochada, que era a Catirina E a Catirina é representada no nordeste geralmente por um travesti Porque nenhuma mulher quer fazer o papel da Catirina Que é muito feio Diz que é mulher-dama Uma mulher meio de má vida Então a história do boi é essa De repente dá um desejo na Catirina de comer carne de boi E ai o patrão manda matar o boi de estimação Chamou o vaqueiro Matheus e manda matar o boi O boi tem vários enredos, não é só esse da Catirina Eu vou dar um exemplo de um boi do norte Realizado na época de São João É só um trechinho pra vocês se familiarizarem com ele, tá bom? Vamos lá Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Lá vem o meu boi urrando Subindo o vaquejador Deu um urro na porteira Meu vaqueiro se espantou E o gado da fazenda E com isso se levantou Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Pelo novilho brasileiro Que a natureza criou Boa noite, meu povo É uma dor que eu mandou E é pra mim fazer E é de minha obrigação Eu amostra meu saber Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Uh-oh, uh-oh Meu novilho brasileiro Que a natureza criou Nessa hora O boi é morto Pra satisfazerem os desejos da Catirina Que quer comer carne do boi E nessa altura Em alguns lugares O enredo obedece a uma história mais longa Vem o Matheus, vaqueiro Com uns pedaços de carne na mão do boi Oferecendo para a plateia Que está assistindo E nessa hora É uma forra danada Porque os piores pedaços Vão pro padre Vão pro delegado Vão pras pessoas importantes da cidade É mais ou menos isso aqui Seu Antônio Gerardo O seu boi morreu O que há de se fazer É tirar o fogo Do boi a rabada Assim mesmo e é Da rapaziada Assim mesmo e é E o mucungu Assim mesmo e é É do véi Manu Assim mesmo e é Do boi as canelas Assim mesmo e é É da Gabriela Assim mesmo e é E o coração Assim mesmo e é É da Conceição Assim mesmo e é Do boi a pepado Assim mesmo e é De Fernando Fado Assim mesmo e é Do boi a saia Assim mesmo e é De Dona Soraya Assim mesmo e é E as orelhinhas Assim mesmo e é É de seu cobrinho Assim mesmo e é Do boi a pele Assim mesmo e é É de Mirabelle Assim mesmo e é Do boi o figo Assim mesmo e é É de meus amigos Assim mesmo e é Do boi o rim Assim mesmo e é É do Serafim Assim mesmo e é E o Mocotó Assim mesmo e é É de seu Jacó Assim mesmo e é E os quartos traseiros Assim mesmo e é É de quem tem dinheiro Assim mesmo e é E as canelas Assim mesmo e é É da Gabriela Assim mesmo e é Do boi o pé Assim mesmo e é É do Daniel Assim mesmo e é Do boi o chifre É de quem quiser Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Da sua luzinha verde azulada Que iluminava a minha janela Com a almofadinha lá na calçada Palheta branca, calça apertada Do meu boquê Do dia volou Me dá foguinho Vai no vizinho Tipo la corda Brincada e roda De Benjamim Chagunso e Chiquinho Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Do bonde aberto Do carvoeiro Do vassoureiro Com seu pregão Da vovozinha Muito branquinha Fazendo roscas Ciquilhos e pão Da garoinha Fria Fininha Escorregando Escorregando Pela vidraça Do sabogueiro Grande e cheiroso Lá do quintal Da rua da graça Lampião de gás Lampião de gás Quanta saudade Você me traz Minha São Paulo Minha São Paulo Local Mais serena Que era pequena Mas grande demais Agora é crescer Mas tudo morrer Lampião de gás Que saudade me traz Ar ways Lampião de gás Forte Luiz several danes Survejando 仰 Obrigado.